O Batuque do Tambor me fez relembrar muitas histórias vivenciadas no Angico ao acordar e ver a fanfarra, olhar as fotos e escutar as histórias de minha mãe, de meu avô e de meu tio Antônio, o Toninho Soares do Angico. Me emocionei muito, trouxe o contexto familiar e todo o apoio e o carinho que era dado para mim e para a minha família naquele lugar que sempre nos fortalece, que é o Angico. Então, hoje eu agradeci a Lucas, em nome de toda a Escola João Soares. Eu estou muito feliz de ter vivido esse momento hoje. Quero saudar, em primeiro lugar, Deus. Ele que está em todos os caminhos e permitiu nós estarmos aqui hoje, nessa linda dia, e uma data especial para o Brasil. É o Brasil que se libertou, é o Brasil da independência, 200 anos de independência, para a agência são muito grandes. Ser mairiense, administrando nosso município com muito amor e carinho. E agradecer a todos hoje por essa linda fanfarra do Angico, uma fanfarra que estava praticamente parada. Agradecer aqui a Lucas, a Cici, a todos os alunos, a todos os professores, a todos os componentes daquela escola João Soares. E dizer que a gente fica muito feliz em estar aqui hoje, com a Educação de João, com o Samer e toda a sua equipe também, dando todo o apoio, em nome de Gustavo, nossos vereadores, nossos representantes, em nome do meu querido presidente da Câmara, Luiz do Angico, que também tem dado todo o apoio à fanfarra. E é muito, peraí, uma data especial, Zé, 7 de setembro. É uma data muito importante para o Brasil, onde o Brasil se libertou da injustiça que existiu nesse país, com os negros, os escravos, as cores, o sexo, e para a gente é uma cidade muito grande. E eu, por ser mairiense, ser um trabalhador, e estou aqui hoje prestigiando essa fanfarra tão bonita, como as escolas também que participaram aqui hoje, o Eudeltrudes, o Carlos Nunes, o Colégio Getúlio Vargas, e o Colégio da Esposa de Gagar, que eu me esqueci o nome agora no momento, mas também é uma pressão muito especial, e dizer que se agranir seu povo, e para o ano também estamos juntos para fazer uma grande comemoração no dia 7 de setembro, com mais fanfarra que vem aí do próprio Eberardo Moreira, do próprio Colégio Getúlio Vargas, que vai ser um desfile, mais um desfile marcante para a maioria no dia 7 de setembro de 2023. Grande prazer ver a fanfarra João Soares Ferreira sendo reativada. A gestão da escola está de parabéns. Todos os componentes da fanfarra estão de parabéns. Um evento maravilhoso, só temos mesmo que agradecer a Deus por nos proporcionar mais este momento, e parabenizar, sim, a Secretaria Municipal de Educação de Mairi, o nosso prefeito Jobob, por estar apoiando a educação de uma forma, sim, extraordinária. Eu quero parabenizar o pessoal da fanfarra, inclusive o pessoal da escola João Soares Ferreira de Angico, na pessoa de Lucas, o diretor, e todos os alunos. E gostei, foi um evento bom. Gostei da fanfarra, a fanfarra tocou bem. E quero desde já parabenizar todas as pessoas que participaram deste evento, e dizer que é uma tradição antiga que o Angico tem, e graças a Deus estão dando sequência e continuidade. Quero parabenizar a fanfarra João Soares por sua linda apresentação. Que esses jovens continuem, porque foi lindo e maravilhoso. Hoje é um dia muito importante, o 7 de setembro. É o dia da nossa independência. Parabenizar também a gestão pelo apoio que dá aos nossos estudantes. E vamos seguir juntos, firmes e fortes. Uma coisa muito divertida, é a minha primeira vez que estou aqui. Gostei muito e pretendo vir mais vezes. A gente está muito feliz com a apresentação. É um grupo de alunos jovens, esforçados. Em menos de dois meses, deu um show aqui em Mairi. Deixou todo mundo feliz. Não vejo a hora deles se apresentarem no Angico, com essa farda nova deles de hoje. Enfim, foi muito feliz. A gente ficou todo mundo muito alegre. Então, os meninos deram o seu melhor. Dentro das condições que eles possuíram, eles deram o melhor. Foram dois meses de ensaio intensivo para vir aqui em Mairi e dar um show. A palavra para sintetizar o que a banda do Angico deu, a fanfara João Soares, é que eles simplesmente arrasaram. Eu achei tudo lindo, foi tudo maravilhoso. Quero agradecer a Lucas pela oportunidade. Espero vir mais vezes. Em novembro a gente está aqui com fé em Deus. 200 anos de independência do Brasil, um momento marcante, um momento memorável, um momento também de muitas reflexões pelo que o país vive. Independência é justiça social, independência é desenvolvimento econômico, independência é olhar para as pessoas que mais precisam. E a verdadeira independência também começa em nosso município. A gestão Jobop e Gustavo vem fazendo uma gestão de excelência, transformando a vida dos mairienses, que é uma grande marca nossa. Então, é uma independência de Mairi também, do nosso município. As pessoas hoje têm orgulho de falar que é de Mairi, têm orgulho de falar dessa gestão. E esse momento aqui, marcante, esse ato cívico com o hasteamento da bandeira, ouvindo os hinos. E uma belíssima apresentação da fanfara João Soares, que por sinal é meu avô. É uma pessoa que sabia da transformação que a educação traz para a vida das pessoas. Se empenhou junto com toda a comunidade, não foi só João Soares, foi toda a comunidade que construiu aquele Senec. E deixou aqui a fanfara, que também foi trabalhada por meu tio, Antônio Soares. Então, foi uma grande alegria, uma grande emoção. Parabenizar Lucas, parabenizar o nosso amigo Cici Batera e todos os integrantes da fanfara, que se apresentaram com excelência, com vários ritmos. E o que me deixou mais alegre foi muitos jovens e muitas crianças que nós não possamos deixar essa cultura da fanfara João Soares acabar e ter apoio da gestão Jobop e Gustavo. Parabenizar a secretária Sâmia também por esse ato. E que nesse momento de 7 de setembro, que marca os 200 anos de independência do Brasil, nós possamos olhar para dentro de nós, que nós possamos olhar para o nosso município, para que esse país seja mais justo, para que esse país seja mais desenvolvido e para que nosso município, sobretudo, consiga transformar ainda mais a vida das pessoas. Um grande abraço a todos vocês da TV Monte Alegre, meu amigo Zé, meu amigo Lili. Viva o Brasil! Viva Mairi! Viva o 7 de setembro! Muito alegre! Você bastava analisar os olhos dele, você via o brilho presente, os meninos entusiasmados, com muito carinho, com muito amor, fizeram tudo com tanta dedicação, que quem estava próximo sentia irradiado com tanta alegria, com tanta felicidade que eles estavam expressando. Então, é um momento, assim, é um momento cívico, né? Um momento importante para o nosso país, mas também de prestigiar a nossa cultura, de prestigiar a fanfarra João Soares. Então, eu, enquanto Secretaria de Educação e Gestão Pública, a gente só tem a agradecer as famílias, né? Que vieram prestigiar o evento, a fanfarra, a gestão das escolas, né? Toda a equipe das escolas, enfim, toda a comunidade que veio prestigiar o evento. Embora tivesse sido pequeno, mas foi cheio de brilho, cheio de alegria e todos ficaram felizes. Música 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 Música